Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, para quem está acompanhando o nosso canal, viu o que eu achei do lixo, duas gavetas e uma cadeira muito antiga. O que eu fiz? Coloquei as duas gavetas aéreas com três dobradiças por baixo, comprei esse vidro, coloquei em cima, o vidro geralmente, gente, é super caro, entendeu? Super caro, ainda mais que ele é temperado. Eu vou dar uma dica para vocês, geralmente nas vidraçarias, eles têm peças em promoções, peças já prontas, que eles erram para o cliente, então várias peças. Para vocês terem noção, essa peça custou R$ 5,00, entendeu? De vidro temperado 5mm. Então, antes de vocês mandarem cortar, vocês veem se na vidraçaria, perto de onde vocês moram, tem essas peças de promoção. Eu coloquei a gaveta com fundo para cima, que eu queria aproveitar para colocar a bijuteria, eu coloquei um contact em cima dela, vocês compram um contact da cor que vocês queiram, e coloque que fica bem legal. E o espelho? O espelho, ele tinha um estofado, estava todo rasgadinho, eu arranquei, coloquei um espelho, pintei de tinta esmalte sintética branca, brilhante, e a cadeira, a parte de baixo, eu fiz uma poltroninha, com, peguei, eu nem comprei acrilom, enchimento, espuma, não comprei nada disso. Eu peguei direto uma almofada minha que já estava velhinha, aproveitei o enchimento, ela mesmo, eu nem abri, ela mesmo eu só coloquei e grampiei na madeira com um grampeador. Tudo no vídeo vai ter foto do passo a passo, tá? Vocês não vão ter dúvida de nada, vai estar tudo explicadinho, tá bom? Curta a nossa página, a que se faz, a que não paga. Curta a nossa página, a que não paga. Curta a nossa página, a que não paga. E aí E aí